É isso aí pessoal, estou viajando e não podia perder a oportunidade de fazer esse papo reto com vocês. Eu fico no Instagram igual todo mundo e acabei de ver uma coisa sensacional, o segredo da boa forma do Cristiano Ronaldo e é isso que a gente vai conversar agora. Você está curioso, o segredo da boa forma do Cristiano Ronaldo, eu tenho certeza que você está imaginando que é muito treino, o cara deve chegar duas horas antes de começar o treino, corre, bate e falta, enfim, faz musculação, o cara tem um baita corpo, fica se olhando lá no telão, mas enfim, esse não é o negócio. Estou eu ali e você já deve ter passado por essa situação, dando uma olhada lá no Instagram e veio um link patrocinado, enfim, um post patrocinado e o Cristiano Ronaldo de cueca com uns aparelhinhos para tomar choque, dizendo que isso ajudou muito a boa forma dele e aquele corpo que ele tem. Sério mesmo que você acredita nisso? Eu estou pegando o exemplo do Cristiano Ronaldo, mas se você ligar a televisão ou se você abrir a internet, o que mais tem é gente querendo vender facilidade, pouco esforço para muito resultado. Se fosse fácil, se fosse fácil, para que ficar horas e horas treinando? É só colocar o aparelhinho para dar choque. Mesma coisa quando você está assistindo o programa ali e viu a plataforma vibratória, alguém todo sarado, rindo para caramba, fazendo exercício, prometendo pouco esforço e muito resultado. Você também já deve ter visto aí anúncios prometendo, olha, mais de 5 minutos por dia e tem o resultado de um mês de um ano de academia. Quer dizer, parece bom demais para ser verdade e não é verdade. O resultado é proporcional ao esforço. Por que eu estou fazendo esse papo reto? Porque muita gente tem a consciência pesada, porque sabe dos benefícios da atividade física e no dia a dia fica difícil incorporar isso no estilo de vida. E aí vê um anúncio como esse e acaba gastando um dinheiro, acaba depositando as esperanças, seja numa dieta milagrosa, seja numa parelhinha de choque do Cristiano Ronaldo, para ter um resultado que não vai ter. Então, cara, mude o estilo de vida. Faça alguma coisa que seja possível ser repetida todos os dias, mas o principal, não caiam nessa armadilha. Mais do que um papo reto, é um aviso reto para você. Eu queria encerrar esse vídeo de cueca com os aparelhinhos de choque, mas acho que não ia ser bacana, então eu termino pedindo para você deixar os seus comentários. E mais do que isso, você já viu alguma promessa, algum anúncio de alguma coisa muito absurda? Já? Compartilha comigo, eu vou ter uma curiosidade em vir aqui e fazer outro vídeo sobre essas grandes promessas que prometem mudar a sua vida em muito pouco tempo. O que realmente eu queria é que você compartilhasse esse vídeo, deixasse o seu comentário e nunca se esqueça, segunda e quinta, sete e meia da manhã, um vídeo inédito no Bem-Estar.